Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live e à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no dia de hoje, horas depois do lançamento oficial do Delta Force, por mais que seja um Open Beta pré-lançamento, ainda assim é um lançamento, porque não vai ter mais Wipe, não vai ter Reset. A partir de hoje, você que tá jogando no PC pode jogar à vontade, já pode comprar o que você quiser. E você não vai perder. E o assunto hoje é sobre o passe de batalha. Cara, será que vale a pena a gente comprar o passe de batalha? Principalmente agora, nessa pré-season, essa Season Zero, a Season Genesis? Nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião, explicar algumas coisas pra vocês. E se você quiser tirar suas conclusões a partir desse momento, fica à vontade. Também gostaria de saber o que você acha. Não só da minha opinião, mas também do que você viu no passe aqui, tá certo? Não se esquece de deixar um like e comentário pra ajudar no engajamento do vídeo, pra que mais pessoas possam conhecer o jogo, o meu trabalho, e possam ser ajudadas pelas minhas dicas. Eu faço live todo dia, perto das 4 horas, 5 horas da tarde, e eu conto com a sua presença. Se aparecer um botãozinho de raipar, cara, clica nesse botão, que vai ajudar no engajamento, vai jogar nosso vídeo lá pra cima, tá certo? Agora, sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Você vai ter 3 valores e 2 passes, tá? Além do gratuito. Esses 2 passes têm o mesmo preço. 520 pra você receber só as recompensas do modo extração, e mais 520, ou só 520, pra você receber as recompensas do modo warfare lá, o modo do battlefield. Se você selecionar um e depois o outro, vai totalizar 1.040. Porém, você pode pagar apenas 720 dessa moeda gold pra ter os dois. E sabe quanto que é 720 desse goldzinho aí? É 49 reais. Só pra você entender. Entra no jogo, olha tudo que você vai receber, pra ver se você vai querer comprar, se você tem a grana, e se vale a pena pra você. Pra mim, vai valer muito. Por quê? Dezenas de skins pro modo extração, que é o que mais me interessa. Vai ter, obviamente, pro modo warfare, que não me interessa muito, mas vou criar conteúdo também. Já vem com o cofre 2x3, tá entendendo? No nível 80, você libera a skin do personagem Shepard. Eu sou main Shepard, essa skin tá muito louca, tá? Então, pra mim, compensa. Fora todas as outras recompensas que são também gratuitas. Cara, esse passe tá barato pelo que ele entrega na minha visão. Ele te entrega muita coisa útil que você vai usar no meio da partida. Muitas permanentes, como as próprias skins, e outras que é pra você utilizar no meio da partida. Como pacotes, bundles de equipamento nível 3, 4, até 5. Balas de nível 3, 4, 5. XP pra upar no modo warfare. Enfim, cara. Resumo da ópera. Pra mim, 49. Com cofre 2x3. Com skin de personagem. Com dezenas de skins de arma. Não me interessa muito as skins da infantaria, mas tem um monte. Fora as outras coisas que eu conseguiria pegando. Apenas jogando, isso já vai dar um boost. Cara, tá muito barato pelo que ele entrega, tá? Pelo valor. Nossa, tá valendo muito a pena. Tem quantos níveis aqui, mano? 150 níveis. Eu sei que a maioria aqui é pra entregar outras coisas aqui, a partir de nível 80 em diante. Mas, cara, é muita coisa. É muita coisa. Você só tem que olhar o passe, ver as skins, ver o que ele entrega. E ver se você gosta ou não. Gostou? Tenha grana? Não vai te fazer falta. Vai em frente. Eu já tinha visto o passe antes, já ia comprar. Na hora que eu loguei no jogo, já comprei na mesma hora. Quando eu vi o preço, eu achei que ia ser torno de 60 contas. Cara, 49, eu sei. Ah, 11 reais de diferença. Mas assim, tá barato. De verdade. Pra mim, tá barato. E você? Você gostou do passe? Tem coisa ali que você não queria ter? Acha que daria pra melhorar? Você acha que tá caro? Tá barato? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. Meu canal tem vários vídeos que vão te atender. Então não demora. Tá na hora de você melhorar. Estuda, treina e evolua pra você ganhar. Se quiser ter a melhor gameplay da sua vida. Então conheça o treinamento. Gameplay evoluída. Tenta grama. Tenta grama. Tenta grama.